Google Pixel Watch Este aqui é o melhor relógio com AirOS já feito até hoje pela humanidade Sério, ele é o melhor dos melhores Portanto, se você tem dinheiro pra caramba, sob nenhuma hipótese, compra isso daqui Este é o relógio criado pelo Google, lançado pelo Google pra ser o padrão de smartwatch Ele foi feito pra ser melhor que o Samsung, ele foi feito pra ser melhor que o Apple Watch Ele foi feito pra ser melhor que todos os relógios que já apareceram na face da terra Ele só não é Sabe quando um amigo seu fala, eu vou fazer um negócio bonito Ele dá o melhor dele, o resultado é isso É um relógio magnífico, belíssimo, ele é muito bonito mesmo Que você fala, caraca, que da hora Aí só não presta mesmo No caso desse relógio, ele presta Só que ele mantém todos os erros do que a gente já viu até agora Acrescenta alguns e não resolve absolutamente nada de novo Hoje, logo de cara, você assistindo esse vídeo Eu te garanto que qualquer Galaxy Watch é melhor que esse relógio do Google Que é um Pixel Watch O que por si só mostra que o Google está com preguiça ou não acredita mais no próprio produto Essa caixa aqui deixa bem claro que o Google tá usando a Fitbit Que é uma empresa que ele comprou já faz muito tempo e que ela parou de lançar uma época e depois voltou a funcionar Pra lançar isso O Google, ao invés de desenvolver um relógio de verdade, falou, pega um Fitbit aí, pega Fitbit O Google Pixel Watch no nome e solta essa coisa no mercado O resultado é essa aberração aqui Que tem os sensores Fitbit Claramente Fitbit Pra você que nunca pegou um na mão, não faz ideia do que eu tô falando Fitbit é essa marca aqui que a nossa edição vai colocar pra vocês aí na tela A gente já falou desses aparelhos, tem vários Fitbits E essa traseira, esse arranjo de sensores é exatamente o que se espera de um Fitbit Google Pixel Watch é só um selinho que eles colocaram em cima dos fitness trackers que já existiam da Fitbit São muito bons? São Mas é só isso Portanto vamos entrar em detalhes desse vídeo Primeira coisa, você tá vendo que eu dei reset no aparelho Pra que vocês vejam o pareamento desde o começo Porque tem informações importantes ali que já mostram o desastre, o descarrilamento Os pormenores desse relógio que você fica logo de cara Mas a gente gravou na máquina do tempo nossa aqui como que é que ele vem na caixa Dá uma olhadinha agora Me dá uma olhadinha agora Legenda por Sônia Ruberti Eu vou deixar a caixa dele aqui e o carregador dele está aqui. Bom, primeira coisa, carregador, exatamente como se espera, magnético, a traseira dele também magnética, você vem aqui, fala beleza. É a primeira vez ou uma das primeiras vezes que eu vejo um carregador tão decepcionante no magnetismo. Isso daqui parece uma burrice de, nossa, por que você iria suspender o relógio por ele como se fosse um pêndulo? Aí você volta para o vídeo do Pedro segurando um iPhone inteiro no carregador, que é essa cena aqui. Compra iPhone, compra iPhone, compra iPhone. Escuta a minha voz. Fecha esse vídeo, vai na App Store e compra o iPhone. Viu essa cena? Isso quer dizer que o aparelho está seguro no magnetismo. Isso evita mau contato. Então quando eu colocar ele aqui atrás, eu sempre vou ficar na dúvida, mas está carregando? Porque um puxinho para o lado já era. Então fica aquela coisa, quando você coloca um relógio desse na mesa, ele fica combatendo a pulseira dele e o carregador pode desconectar sem você perceber. Não é para ser assim, tá? Existem outras marcas, nenhum Samsung que a gente pegou no canal é assim. Nenhum Apple Watch é assim. Nenhum Amazfit de 100 conto é assim. Por que um relógio? Qual que é o preço disso aqui agora? Deve estar uns 2 mil reais, vamos ver. Quanto é? 350 euros em reais. Ó, está 2 mil mesmo. Mais ou menos uns 2 mil reais isso aqui, sem imposto, sem nada. Ou seja, esse relógio, ele é Premium Elite Supreme, na minha opinião. Caríssimo. Então é assim, gente. O meu papel aqui é defender o dinheiro de vocês. Pra mim não faz diferença se você ganha mil ou cem mil. Dinheiro é dinheiro. E no que depender de mim, você não vai desperdiçar a sua grana. 2 mil reais é preço super Premium, você compra relógios muito bons pagando menos. Então, isso aqui tem que ser cobrado. Eu sei que é o primeiro relógio que o Google lança pelo Google, mas já parece um lançamento desinteressado. Ah, pega alguma coisa da Fitbit aí e coloca Google no nome, sabe? Bom, detalhes interessantes. Eu vou tirar a minha Amazfit Band. Por que que eu uso uma Amazfit Band? Porque é barata, viu? Só isso. Bom, então vamos colocar ele aqui, só pra vocês verem no pulso como ele fica. Ah, o fechamento dele é estilo Apple Watch, viu? Tem que passar, dar a volta, fechar. E ó, uma coisa importante. Aqui na caixa dele veio uma pulseira de um tamanho menor, né? E essa aqui, pra mim, ela ficou grande. Tudo bem. E um detalhe interessante. A estética dele é toda preta, tanto no corpo quanto na interface do sistema, pra justamente mesclar a tela AMOLED dele. AMOLED, OLED, enfim, chame como quiser. Pra mesclar esse painel com o corpo. Então, parece que a tela vem até a borda. Mas, na real, ela é pequenininha e tá bem no centro. Se você jogar uma luz forte contra ele, você consegue ver a diferença entre a tela e o corpo. Mas é genial, porque batendo o olho, você fala, nossa, que lindo, a tela toda curva no canto. É bem legal, vai. Acerto de design. Aqui, temos a coroa giratória dele, pra controlar. Não é muito natural você fazer isso, porque você tem que pescar ela. Seria interessante ela aqui no topo, mas tudo bem, uma questão de design. E esse botão tem o mesmo problema que tantos outros. Você fala, cara, eu quero controlar só pela coroa. Você vem até Português Brasil e clica. Nada acontece. É uma experiência que eu considero quebrada. Ah, mas tem mais um botão aqui em cima. É ruim, na minha opinião, quando você tem um controle mecânico, que é uma coisa ótima, pra quando você tá com a mão suja, pra até memória muscular, tipo, não, já vira aqui e clique, já seleciona. Cara, o botão de cima não clicar e o botão do lado também não clicar, é uma inconsistência gigantesca. Novamente, gente. Este é um produto do Google. Esta marca aqui. Esta marca é dona do Android. Este sistema aqui. Quando eu critiquei o Tiki Watch Pro 3 GPS, essa porcaria aqui, eu tinha praticamente em mãos o único relógio do mundo que tinha Android Wear, Wear OS atualizado e com um processador moderno, rodando com muita memória de sobra e não tava bom. Tava com vários problemas e continua, inclusive. Inclusive, nunca compre isso, tá? A Mobvoi não atualiza os dispositivos dela. Quando o Google lança o sistema, ele é o dono. Não é mais uma empresa qualquer fazendo um relógio qualquer. É o dono do sistema lançando o próprio relógio, sobre as próprias regras. Então, você pegar um relógio desse, que você clica o botão e não acontece nada, e, ah, nossa, tá meio cagado. Pegar isso no relógio do Google, rodando o sistema do Google, nas regras do Google, criadas e desenvolvidas pelo Google, é inadmissível. O nível de exigência que eu vou ter sobre isso daqui é 999. Isso aqui não tinha nenhuma obrigação de ter exigência, tanto é que não entrega muita coisa. Isso aqui tem a obrigação suprema de entregar tudo. Isso aqui custou um terço do preço disso, inclusive. Tem muitos fatores pra eu exigir bastante desse relógio. Inclusive, a minha exigência aqui pode ser excessiva, e é o objetivo do vídeo. Você pode ver que esse relógio, ele é muito bom em vários aspectos e querer comprar. Se tiver link dele pra você importar, seja pela West Closer, que é parceira do canal e tudo mais, tá com um link aqui embaixo pra você dar uma olhada, pra até você clicar e ver o preço, porque eu falei que ele tava 2 mil reais, mas eu posso ter errado, ele pode estar mais barato. Enfim, clica no link aqui embaixo e deixa um comentário. Hoje ele está custando tantos reais por importação. Porque além de tudo tem isso, né? Em muitos aspectos o Google não liga pro Brasil, e hardware que nem Pixel, sabe? Esse celular aqui, Google Pixel, Google não liga, não vende esse celular no Brasil. Nunca vendeu Pixel. Quem vendeu foi a LG, que o Google em nome do Google nunca quis trazer. O que eu não sei, né? O Brasil não consome nada do Google, né? Não usam nada do Google. É, a gente não tem porquê, né? Não é lucrativo pro Google o Brasil, né? Por isso que eles não trazem isso pra cá. O Brasil é um país pequeno, com pouca população. É. Deve ser por isso que o Google não traz nada pra cá de hardware, né? Mas enfim, tem como você importar isso daqui, e é assim que a gente fez. A gente teve que importar o nosso, tanto é que tá tudo em inglês a caixa, né? Portanto, agora que você sabe que eu vou dar tijolada nesse relógio o tempo todo, mas que ainda assim ele é bom, vamos tocar em português, já que ele não é capaz de fazer isso pelos próprios botões. Português do Brasil. No seu smartphone, faça um download e abra Google Pixel Watch. No app Google Pixel Watch, conecte-se a este relógio, Google Pixel Watch. Certo? E eu vou mostrar pra vocês a partir de agora. Google Pixel Watch. Watch? Será que é Watch mesmo? Google Pixel Watch. Instalar. Vamos ver como tá a avaliação dessa coisa aqui? Tá em 4,5 a avaliação. Ok. Tá bem avaliado. Uma coisa interessante, aqui já dá pra ver um pouco mais o recorte da tela, né? Vocês estão vendo aí na câmera de cima? Vocês conseguem ver que a tela é bem mais curta do que a borda. Mas disfarça muito bem. Muito bem. Vou dar um abrir aqui no Google Pixel Watch. Configura o seu relógio novo. Lindíssimo. É muito bonito mesmo o relógio. Continuar. Aceitar os termos. Permitir o Bluetooth. Tá aqui ele. Eu tô segurando o carregador dele aqui até agora. Mas eu vou colocar de lado. Ah, esse carregador tu vai usar isso aqui, hein? Ha, 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 ha. Esse daqui. Inclusive o carregador ser zoado na força magnética dele é uma coisa que qualquer carregador que seja compatível já resolve. Mas você concorda que pelo preço dele devia vir um top? Pode parear. Olha as animações dele, que coisa linda. Realmente, o design do sistema, do Wear OS atualizado, do Google e tal, tá lindo. Tá muito bom. Até então é só software, né? Isso daí qualquer smartwatch da Samsung pode fazer exatamente igual. Só pegar essa imagem. Quando eu falo imagem eu digo arquivo do sistema, tá? Só pegar a imagem e instalar no seu Samsung Watch. Muito bem. Definir a orientação do relógio. Ele está no pulso esquerdo. Ótimo. E a coroa está do lado direito. Eu poderia usar a coroa desse jeitinho que ele mostrou. Olha a orientação dele troca. Isso aqui é uma coisa que não tinha nativo de verdade no Wear OS. E é bom ver que o Google colocou, porque realmente tem muitos relógios que são perfeitamente redondos e é só inverter. Inclusive o próprio Tiki Watch é só inverter e daí tinha que baixar umas gambiarra, porque no aplicativo dele não tinha, enfim. Gente, tem vídeo do Tiki Watch no canal, tá? Eu já falei sobre isso. O pessoal sempre pergunta, porque sempre cai gente aqui nos vídeos do canal que não é canal Taker mesmo. É só alguém curioso. Então assim, se você gostou do vídeo, inscreve no canal, porque você acompanha todos os vídeos, gente. Tem muita dúvida que o pessoal deixa que já foi respondida há tipo anos. Tipo no canal. Isso aqui está indo para dois anos já já. Sério, viu? Então eu vou deixar no braço esquerdo com a coroa do lado direito, próximo. Aprenda a trocar de pulseira. Isso aqui é engraçado, porque é bem dificinho. Aqui nessa animação 3D é interessante. Dá uma olhada. Você tem que clicar o botão. Deixa eu mostrar. Você clica o botão e coloca. Só que é um pouquinho mais difícil do que parece na animação. Clique. Aí você puxa para o lado, cobre o botão e tira. É uma pulseira proprietária. E inclusive, eu quero mostrar para vocês isso. Nunca compre um hardware esperando atualização de software. Tem um mau sinal horrendo nesse relógio, na minha opinião. Porque eu já vi isso muitas vezes acontecer. E eu não quero que você esteja mais um iludido. O dia que a gente está gravando esse vídeo, está aparecendo aí na tela para vocês agora. Que é o dia que a nossa edição está trabalhando no material deste vídeo. Viu? Viu. Estava a data no Google aí para vocês. Aqui, se vocês observarem, está o botão. Você clica. Puxa a pulseira por cima. E dá para ver aqui o mecanismo dele, onde você coloca a pulseira. Por isso que você aprende é bem fácil. Mas na primeira vez você fica se batendo. Então apertou e tirou a pulseira. Aqui é visível uma coisa que me perturba. Desse lado não tem nada. Aqui atrás está o sensor, tentando ler meu pulso. Aqui não tem nada. Deste lado tem uma conexão Pogo exposta aqui. E assim, do jeito que vocês estão vendo esses três pontinhos aqui de metal. Três não, quatro, né? São quatro, desculpa. Vocês estão vendo esses quatro pontinhos de metal aqui em cima, né? Isso fica bem na pulseira. Exatamente aqui. Nessa região da pulseira. Já teve patente, indícios e muito mais de acessórios que iriam na pulseira. Por exemplo, gomos extras de bateria. Ou mesmo outros sensores de outra coisa, para outras finalidades. Que aqui viria a conexão e ele expandiria as funções do relógio conectando justamente aqui. Isso aqui exposto desse jeito ou significa projeto abandonado, vírgula, lança desse jeito mesmo, dane-se essa conexão morta aí e tem essa reciclagem, esse reaproveitamento. Ou simplesmente é o que o Google usa para fazer a conexão inicial de escrever o sistema aqui dentro da máquina e tudo mais. É a conexão usada por eles para programação. Para mim é um mau sinal. Para mim tem cara de, hum, tem algo que ia ser lançado, mas desistiram na última hora para lançar correndo. Me dá essa impressão. Infelizmente. Nossa, deve ser dos sensores que... Ué, deve ser? Deve ser sempre é um problema. Bom, eu gosto de colocar o lado menor para cima nos relógios que eu uso. Boa. Tem que amassar e... É muito, na minha opinião, é meio... Tem que segurar e colocar. Eu não gosto de como fizeram isso aqui. Uma eternidade depois... Pronto. Inclusive eu vou trocar a pulseira pela menor, tá? Só para ficar mais adequado aqui. Olha, eu entendo o design desse encaixe, mas para mim é um baita erro. Tinha muitos jeitos mais fáceis de fazer isso. Fora que passar apertando esse botão ao mesmo tempo na hora de entrar ou num... Na animação aqui parece super simples, né? Aqui, ó. Pronto. É, e não é simples. Depende do... Você tem que pegar o jeito da coisa. Bem melhor com a pulseira menor para mim. Vamos lá. Pronto. E aqui veio o tapa na cara que realmente incomoda, mas incomoda no nível máximo possível. Instale o app Fitbit para dispositivos móveis. Não. Google, eu não ligo. Sério. Parabéns por vocês terem a Fitbit dentro do grupo. É bem legal, mas eu não ligo. E muita gente não liga. Senão eu teria comprado um Fitbit. Eu não teria comprado um Pixel Watch. E olha que eu nem comprei, inclusive. Então, assim, falando em nome de quem provavelmente está pegando isso daqui para esse dispositivo do dia a dia, a pessoa comprou um Google. A pessoa comprou um Pixel Watch. A pessoa gosta de vocês. Ama a marca. Nem aí para o Fitbit. Zero vontade de ter um Fitbit se eu comprei um Pixel, sabe? Então, essa vinculação é exatamente o erro que fez o Google matar isso daqui. O Google forçou a adoção disso daqui para quem queria comentar no YouTube ou tudo mais. Se você queria fazer um Gmail, você era obrigado a ter uma conta com o Google Plus. Mostrando que o Google comete uns erros, assim, catastróficos. E assim, essa tela que vocês estão vendo aí do Fitbit, Instale app Fitbit para dispositivos móveis. Isso é quase um ultraje. Afinal, você comprou um Pixel Watch, não um Fitbit. Isso, para mim, deixa claro e mostra que o Google não se importa. Isso é bem sério. Então, eu já não vejo o futuro para essa linha. E provavelmente vai ser mais uma das coisas que o Google vai descontinuar. Assim como ele descontinuou o Pixel Slate, que é esse aparelho aqui. Sim, esse dispositivo foi descontinuado pelo Google. Uma pena. Era ótimo, mas ele matou o próprio device. Também, como o Google Nexus Q. Nexus Q. Isso, você nem sabe o que é, né? Porque o Google descontinuou também. Ah, e também agora, recentemente, o Google Stadia. Esse aqui, sim, que também foi morto pelo próprio Google. Enfim, isso aqui, para mim, vai entrar nessa lista, se continuar desse jeito de desapego e de desamor. Que o Google está mostrando com isso aqui. E toda essa discussão é muito séria, tá, gente? Estou falando de um dispositivo caro. Um dispositivo que, teoricamente, ele moldaria o que todos os Galaxy Watch seriam depois e outros. E a gente falou, não, pera. A gente tem que mostrar e provar para vocês. Vamos fazer o reset desse relógio. Vamos mostrar novamente para o público o que a gente já viu. E essa tela aqui, para mim, era o principal e mais importante aviso para vocês. É uma mensagem oficial do Google de nós não ligamos. A gente pegou um Fitbit e colocou o Google por cima. Eu vou até dar um instalar aqui de novo para vocês. E, ó, é o Fitbit mesmo, oficial da Play Store. E agora ele já começou a fazer download e já continuou o pareamento. Configure o Google Assistente e use a voz para enviar mensagens de texto, organizar o seu dia e receber respostas rápidas. Tá, legal. Que bom. Quem já me viu fazer isso em outros relógios sabe disso. Próximo. Próximo. Não vou colocar nenhum bloqueio agora porque eu não vou fazer pagamento, tá? Mas ele pede um bloqueio quando você faz pagamentos. Eu vou deixar só os aplicativos que eu já uso passarem para cá. Continuar. E tá aqui a tela dele de controle. Uma das coisas que o Wear OS atualizado tem é que é permitido às fabricantes, inclusive ao próprio Google como fabricante, de ter o aplicativo de controle do relógio e o aplicativo ser diferente daquele Wear OS, daquele aplicativo que era centralizado, onde todos os relógios tinham que se parear. E tá aqui o aplicativo próprio do Pixel Watch. Ele tá reiniciando o relógio, tá, gente? Aqui, ó. E aqui fica essa porcaria de Conecte-se ao Fitbit, mostrando que o próprio Google já te faz engolir um segundo aplicativo. Abrir o app Fitbit. Fazer login na minha conta aqui de novo. Bom, estamos aqui com o aplicativo da Fitbit. Já existe o Inspire 2 conectado na conta. Eu vou deixar no lugar o Pixel Watch. Tá aqui toda a privacidade da Fitbit. E aqui o relógio já tá reagindo. Olá, aprenda a usar o seu novo relógio. Vamos começar deslizando. Notificações, deslize para cima. Acesse as notificações no mostrador do relógio. Configurações rápidas aqui. E deslize da borda para voltar. Pronto. Pressione a coroa para voltar ao mostrador. Pressione novamente para ver todos os apps. Pressione o botão lateral para ver os apps usados recentemente. Para abrir o último app usado, pressione duas vezes o botão lateral. Enfim, tá tudo aqui. As configurações que você espera. Por incrível que pareça, a experiência é bem fluida. Bem fluida mesmo. Para você ver o que mais memória RAM faz de diferença no relógio. No começo, nesses dispositivos móveis assim, não sei por que caramba, o pessoal falava vamos colocar 256 MB. 512 MB de memória. Aqui tem 2.000 MB, ou seja, tem 2 GB de RAM. Quando tinha 1 GB ou 1,5 GB em alguns relógios, tipo esse aqui era 1 GB, o pessoal, nossa, que incrível. Não, não é incrível, é óbvio. É que o pessoal estava zoando de colocar menos. Agora o Google colocou 2 GB nisso daqui, nossa, o bicho está voando. Só que o processador dele é mega desatualizado. Isso aqui está usando um Exynos da Samsung. É o Exynos 9110. Esse processador, o Exynos 9110, Exynos 9110, sim, foi lançado em 2019, 2020, 2021, 2022, estamos entrando em 2023. Olha como este chip é velho. Ah, mas isso é bobagem. Isso aqui usava um processador muito mais, isso aqui usa, né? Um processador muito mais atualizado. Muito mais, mas, muito mais atualizado e tudo mais. Aquilo ali prova que quando o software está bem feito, quando tem memória de sobra, você pode tacar um processador veiaco ali que tudo roda fluido. Então não adianta você ter o processador mais forte do mundo, especializado em mobile, especializado em relógio, e jogar o Android de qualquer jeito lá, sem otimização, sem nada, não funciona direito. Processador velho, rodando liso. Você vê, né? Bom, de qualquer forma, vocês viram que esse review está extremamente denso, estou fazendo um baita review mesmo, item por item, inclusive no processador e na construção dele e tudo mais. E na minha tela, que já tínhamos chegado na parte que, para mim, é lamentável e que eu fui falar do hardware justamente para dar uma amenizada. Olha para a minha captura de tela aí, você em casa. Você já entendeu, né? Quem já usou Fitbit e já tinha pescado essa, ó, há muito tempo. A Fitbit tem uma coisa que eu não concordo, que é o... Pague para você ter o direito de pagar de novo. Sabe quando você está jogando um exemplo meu? Isso aqui é Brawl Stars. Você fala, caraca, olha só que legal. Eu tenho que pagar o Battle Pass para eu ter o direito de ter que fazer tudo isso para resgatar o negócio que já está pago. Você se dá o direito de pagar para poder trabalhar para resgatar aquilo que você já pagou. Quando a gente fala de Fitbit, é exatamente a mesma coisa. Quando você compra um relógio da Fitbit, você paga o preço cheio dele, em reais, em dólares, não interessa. Para quando você chegar em casa com esse Fitbit pago, que é o caso desse Fitbit disfarçado de Pixel Watch, você se dá com essa tela aqui. Você fala, pera, acabei de pagar 2 mil reais no Pixel Watch. Aí você recebe essa tela de que se você quiser em sites acionáveis de saúde, para você acompanhar mais de 20 exercícios e receber estatísticas em tempo real, minutos na zona de atividade, monitoramento contínuo, ECG e tudo mais e tal. Você fala, ué, não entendi o que era aquele negócio no começo, vou dar um concluído aqui. Vem isso. Tudo que você viu no começo, o relógio já vai fazer. Mas ele só vai entregar 100% das estatísticas do processamento, do relatório do que ele tem, se você quiser pagar. Exato, você tem o direito de pagar novamente pelo que você já pagou. Isso, para mim, é inadmissível na Fitbit. A Apple não faz isso. Cara, a Apple não faz isso. Cara, a Apple não faz isso. E tudo na Apple é super, ultra, mega pago e assinado. A Fitbit faz, o Google faz. Para você que não entendeu, tem funcionalidades premium, ou seja, tem uma trava atrás de um pagamento para você ter direito a tudo que o Pixel Watch tem. É o painel de controle de métricas de saúde, detalhes da pontuação de sono para uma análise avançada, relatórios de bem-estar de saúde com a sua tendência, informações pormenorizadas de todos os seus dias. Se você quiser pagar agora, tem uma oferta válida só até o dia 17 do 1, vai sair R$170,00. Aí no próximo ano sai só R$434,00. Mas como é o seu primeiro ano, a gente tem um desconto. Vai sair R$170,00 em vez de R$400,00. Beleza? Ou então você assina por mês, aí depois é só R$51,99. Aqui, ó. Só R$51,99 por mês. Tá vendo essa bostinha aqui? R$200,00. Se você vir aqui no aplicativo dela, você consegue toda a sua informação de sono de graça. Porque já tá pago. Ah, mas e o processamento? É feito aqui dentro. Aí você vem aqui e olha só, médio, você tem uma pontuação de sono mais baixa que X% dos usuários. Tempo adormecido? Tá aqui. Regularidade do sono? Tá aqui. Estágios do sono? Tá aqui. Eu toco nos estágios do sono? Olha, minha frequência cardíaca sobreposta com os meus estágios de sono num relatório detalhado com tudo que eu fiz durante a noite. Olha, pontuação da qualidade respiratória durante o sono com todos os detalhes aqui. Hum, muito bom. Também quantos por cento eu tive de sono REM nessa noite. Hum, que legal esse relatório que eu não tive que pagar uma assinatura pra ter. Essa bostinha. E R$200,00. Mas se você adquirir um Fitbit, que no caso é um Pixel Watch, R$51,99 por mês. Não dá pra defender. Isso é objetivamente errado. Você não vê isso na Samsung, você não vê isso na Apple, você não vê isso na Xiaomi, que é a Mass Fit, né? Mas você vê no Google o pai supremo do sistema Wear OS. Quando você vê isso, não dá mais pra recomendar algumas coisas. Não dá. Aí depois perguntam pra gente por que só existe Samsung, né? Porque a opção do Google mesmo tá assim. Motorola não tem nenhum smartwatch que roda o Wear OS. Aqui no Brasil, pelo menos, não. Aqui no Brasil você vai achar Moonblanc de R$10.000, que é um relógio chique. Você vai achar uma marca ou outra que, ah, mas tem presença oficial. Não tem. Lembra quando a Nintendo saiu do Brasil e depois voltou a vender a Nintendo, mas por uma importadora? Oficialmente no Brasil é Samsung e isso daqui ainda bem que não tem no Brasil, porque não vale a pena você comprar. Ah não, vale sim. Só você assinar o Fitbit. Bom, eu não vou usar o app da Fitbit, tá? Eu já mostrei ele em outros vídeos de Fitbit, só você clicar aqui embaixo no Canaltech. É o mesmo aplicativo. Não faz nenhum sentido ficar mostrando o app, porque vai ser repetitivo. Voltamos aqui ao Pixel Watch. Agora que a nossa crítica já foi feita de uma maneira extremamente detalhada, embasada e tudo mais, dizendo que esse não é um produto do Google, ele é só tipo um com um selinho do Google por cima, sabe? Podemos vir aqui para o aplicativo do Google Pixel Watch. Aqui você pode escolher os mostradores dele. Inclusive os mostradores demonstram que esse software está ótimo. Ainda bem, porque a Samsung pode pegar esse software e fazer um relógio de verdade, ao contrário desse. Você pode pegar aqui este mostrador com animações ótimas no sistema e com o modo Always On lindo. Ele vai desligar a tela, vocês vão ver. Desligou a tela. Porque este relógio não aguenta muito tempo fora da tomada. É meio óbvio que ele não aguenta tanto tempo fora da tomada, porque é o tamanho disso aqui. Mas enfim, selecionamos aqui, mas para mim o melhor mostrador que o Google fez nos últimos tempos. Nos blocos é a mesma coisa que todo o Wear OS, inclusive o que a gente já mostrou no canal. Vocês, olha, todas as coisas da Fitbit instalada aqui, pelo amor de Deus. Vou apagar as coisas da Fitbit aqui e tudo mais. Pronto. Eu vou deixar só a previsão do tempo mesmo e o Google Maps. Não, vou apagar também o Google Maps, para vocês entenderem. Foi. Despertei o relógio. Aqui do lado só o clima e a tela inicial, que é o que a gente acabou de fazer. Em notificações você escolhe quais os aplicativos que vão notificar, inclusive... Ô meu lindo, manda um zap aí. Ó, fiz um... Aqui, porque tem um somzinho, lógico que você pode desativar. Não ativou a tela e tá aqui. Yuri Feitosa, agora você é você mesmo. E aqui as opções de resposta esperadas para o Wear OS, que seria já com emoji, selecionar algum emoji. Já digitar alguma coisa ou ditar. Marcar como lida, exatamente como aparece aqui em cima no Android que vocês estão vendo. Marcar como lida, limpar. Então vamos lá. Vamos já responder ele do jeito certo. Isso aqui não tem nenhuma novidade, tá gente? Tudo suave na atividade, meu bom. Perfeito, exatamente como outros relógios com Wear OS fazem. Respondeu, respondeu e enviou para ele. Aqui em Google você vai selecionar o seu cartão Google, sua carteira Google, suas contas Google, Google Assistente. Inclusive, curiosidade, Google Assistente. Já vem pré-instalado e funcional, diferente do que aconteceu no Samsung, que o Google não deu o Google Assistente logo de cara e depois você tem que aceitar por fora ele instalar. Foi uma bagunça. Não é o caso do Pixel Watch, o que é meio evidente. Só que só para constar, tá? Apesar dele vir aqui bonitinho, quando você toca nele, pelo menos por hora, você dá um iniciar, abrir um smartphone. Você tem essa tela aqui, ó. O idioma da sua região ainda não é compatível com o dispositivo Google Pixel Watch. Você fala, hã? Mas tá em português a mensagem e o Google Assistente funciona. E se eu pegar esse relógio, eu consigo falar com ele agora, porque o Google Assistente para relógio já existe. Quanto é 27 mais 12 menos 13 vezes 14? Cara, olha que rápido. Tem como ativar, tem como você fazer funcionar. Isso é só mais uma das mini cagadinhas do Google, que é meio bug, meio preguiça. Não vamos entrar nesse ponto, então vamos fingir o normal. Que é tipo, nossa, o Google Assistente não funciona. Eu tenho que deixar isso claro, porque tem gente que não vai estudar o trabalho de pegar correção ou ajuste. E eu concordo com essa galera, você pagou 2 mil reais nisso aqui. Não tem nenhuma obrigação de corrigir isso. Nenhuma. Foi caro pra caramba. Você comprou, tipo, na moralzinha. Você não fez nenhuma trapaça pra conseguir o dispositivo. Tem que vir 100% funcional. Google sempre teve Assistente em Português e continua falando em Português normalmente. Por que que, entendeu? Aí vem um update um mês depois, agora o Pixel Watch fala... Tudo tem em Português no sistema. Nenhuma notificação, mas o... Era só pra mostrar que em algum momento o Google teve esse bug, tá, gente? Então, difícil defender o Pixel Watch, viu, gente? Fitbit aqui, não vou comentar. Play Store pra você instalar aplicativos do relógio. Só um detalhe, esse Play Store aqui é só um atalho. Se você tem um relógio inteligente com o AirOS, você vem aqui em Play Store. Por exemplo, você quer aplicativos. Você toca em aplicativos aqui embaixo. Na hora de procurar, já tem aqui, ó. Este é o AirOS. Então, já tem essa seção dentro da Play Store. E uma vez que você encontra o que você quer, por exemplo, esse 7 aqui. Na hora de instalar, você já seleciona se ele vai pro seu relógio ou não e tudo mais. Então, pela Play Store já tem essas telas. Fica tranquilo. Inclusive, aqui, pesquisando pelo Spotify, ele já mostra aqui no topo, ó. Este dispositivo. Você toca, seleciona Google Pixel Watch. Aí você instalaria nele a partir daqui. Então, pela Play Store já é possível gerenciar o que você manda pro relógio sem ter que ser por aquele appzinho, tá? Aqui nas preferências do relógio, você tem tela e gestos. Eu vou deixar em tela sempre ativada. Olha só o que surgiu aqui. Que mágico. Esse modo Always On, ele é muito bom. Ele faz todo sentido pra esse relógio. É lindo. Mas é isso, tá? Olha só como ele funciona bem. Eu gosto. Eu gosto que ele mantenha essa estética de tela infinita. Na parte de design e de software, isso aqui tá muito bom mesmo. Bem legal. Jamais usaria. Mas, pelo menos algum acerto está aqui. Inclinar para ativar eu não gosto. Ainda mais que ele já tem o botão pra você fazer todo o acionamento dele. Então, eu desativo pra não ter que ficar fazendo assim. Tocar para ativar. Vou deixar sem. Porque daí, se você esbarrar sem querer, afinar essa tela é touch. Você não fica clicando, fazendo ligação aleatoriamente. Você pode deixar ela desativada. Eu prefiro assim. Afinal, é uma tela que não fica energizada à toa. Daí, eu preciso fazer alguma coisa, vem. Dou um toque no botão. Muito legal isso. Todo relógio devia ter isso. Em segurança, bloqueio da tela. Pra caso você vá fazer pagamentos, ele vai exigir que você tenha bloqueio da tela. SOS de emergência. Sincronização da agenda, que é super normal. Iniciar controle de mídia automaticamente. Super velha essa configuração, também do Wear OS padrão. Orientação do relógio, a gente já mexeu. Privacidade, é o de sempre. Acessibilidade, também é o de sempre. Tá tudo muito bem disposto. O menu tá bem configurado visualmente, mas são opções clássicas. Em sistema é pra encontrar ele, redefinir. E acabaram as opções. Aqui no topo tem algumas mensagens. Ele quer que eu configure a carteira. Quer que eu configure a detecção de queda. O que é super útil. É só você marcar aqui pra ele fazer uma chamada de emergência, caso você caia. Isso é muito legal. E aqui é o menu herdado do que a gente tinha do aplicativo de Android Wear ou Wear OS. Basicamente, isso aqui é uma versão reformulada do que a gente já conhecia. De relógios assim. Isso é o que tem pra mostrar aqui no celular sobre ele. Então vamos só pro relógio agora. Nos menuzinhos, você vê que é a estética que já havia sido mostrada em outros relógios, no caso da Samsung, quando eles atualizaram pro Wear OS na terceira versão. Nas configurações, você também percebe que não mudou muito. O jeito que ele gerencia o Wi-Fi é a mesma coisa de antes. Desconecto do Bluetooth, ele assume o Wi-Fi. NFC, ele vai estar ativo e quando você tocar e pagar, vai chamar no Google Pay. Modo avião aqui embaixo. Tela com as mesmas configurações de sempre. Aumentar o brilho sobre luz solar. Super útil, super legal estar aqui. Tamanho da fonte normal, tempo limite tela normal. Acessar o mostrador do relógio. É aquela opção de voltar pra tela inicial quando você larga uma tarefa. Então deixar imediatamente, no caso. Não, vou deixar 5 minutos a última tarefa, vai. Tela sempre ativa, orientação do pulso. Gestos. Você quer inclinar pra ativar, tocar pra ativar, bloqueia do toque. Mantém a tela do relógio pressionada para mudar de watch face. Apps e notificações. Continua aquele menu meio que simplificado demais, eu diria. Permissões do app. Você vai passar por todos os apps e ver a permissão que cada um deles tem. Você viu que dá uma soluçada pesada aqui. Localização. Aí você vê o que tem essa localização e revoga um por um. Exatamente o que a gente já tinha no Wear OS até hoje. Só que com a estética reformulada. Em notificações, você vê o que você desativou de alertas. Que a princípio espelha tudo do celular. E você vai desativando o que não te agrada. Configurações do Google é só assistente e contas. Som pra você desativar aquele plim que ele faz. Eu vou deixar o volume de notificações no zero. Som de desbloqueio de tela, não. Som de carregamento, também não. Vibrar, mesmo com o relógio não usado. Bateria tá aqui já sofrendo. Mostrar ponto de notificação quando tiver alguma notificação. Obviamente sim. Health Profile é pra você ter os seus dados aqui. A altura tá em pés e polegadas. Muito bom. O peso tá em libras. Muito bom. Só que não. Depois a gente muda isso. Local. Usar a localização. Ou seja, ativar o GPS dele. Segurança e emergência, como a gente viu ali. Ele tá fazendo login. Ele passou tudo pra inglês, naturalmente. Testar o som da emergência aqui. Ok. Daí eu cedo sendo os contatos de emergência e tudo mais. Acho interessante que ele assume mesmo o perfil dele de Eu não trabalho no Brasil. Eu tô nem aí. Eu vou falar inglês. Eu sou da Fitbit. A Fitbit também... Eu acho meio agressivo esse jeito. Esse dispositivo devia ser mais global. Ainda mais que o mercado brasileiro tem tantos produtos Google que usa e consome. Mas enfim, né? Acessibilidade a gente já falou também. Segurança a gente já falou também. A administração do dispositivo, por incrível que pareça, é que nem o Android. Aquela permissão tá aqui. Em sistema. Atualizações. Vai dar tudo certinho aqui agora. Tá rodando o Android 11. Com a customização e simplificação do Wear OS, naturalmente. E aqui no sobre, o Wear OS by Google 3.5. Se você não sentiu muita novidade aqui, é porque não tem, tá? Fica tranquilo. Isso aqui é uma versão limpa do Android que já tá rodando no Galaxy Watch. Que já está em outros aparelhos. E com as watch faces do Google. E com assistente que... Bom, você viu que ele tá meio rebelde nesse momento. O Pixel Watch é essa experiência bagunçada mesmo. E desse tamaninho. E com essa carinha, esse toquinho de relógio que ele é, cabe pouca bateria aqui também. Então, tá durando mais ou menos um dia pra baixo. Isso é bateria nova. Sem desgaste. Usando ele assim. Na moralzinha, com o Always On super econômico e tudo mais, é carregar todo dia. Mas todo dia. Sem erro. Ah, mas eu quase não usei. Vai carregar todo dia. E a tendência é piorar. Porque a bateria vai desgastando com o passar dos meses e tudo mais. Ela vai ficando aquela vez mais fraca, normal. Então assim, tem tantos erros ao mesmo tempo nesse relógio. E com tanta coisa boa ao mesmo tempo de software. Mas que não é nada diferente do que você encontra em outros relógios. Não tem como recomendar esse Pixel Watch. E pra ninguém. Então, se você gosta da ideia Pixel, você pode pegar. Mas é só isso. Sabe, você pode e não você deve. Na minha opinião, você pode e não você deve. Inclusive, eu fiquei de ligar a lanterna pra vocês. Dá uma olhadinha. Vocês entenderam? Eu vou ligar a lanterna de novo. Esse é o tamanho real da tela dele, tá? Qualquer aplicativo que você baixar. Que não for feito pensando em esconder as bordas gigantescas do Pixel Watch. Você vai ter essa experiência. Esse circulozinho de nada é a real tela do Pixel Watch. Olha como engana no preto. Olha isso. Não, 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 não. Olha isso. Não, não. Olha a diferença da interface preta versus a interface de verdade. Me dá aquela sensação de que coisa horrorosa. Ele é muito pequenininho. Muito pequenininho. E a tela é menor ainda. Mas engana. Engana pra caramba. Demais. Engana demais. O sistema todo foi feito pra dar uma ótima... Opa! Opa! Vocês viram isso? Ai, processador de 2019. Assim, o Google fez um baita trabalho em software. Tem memória de sobra. Memória RAM de sobra, né? Mas tem umas horas que ele sente. Que o bichinho sente, viu? Puxa vida. Lançado com processador defasado. Atreladíssimo a Fitbit. O que é lamentável pra mim. Tem muitos erros. Essa é a primeira versão do Pixel Watch. E tem muitos erros aqui que é injustificável. Porque o Google tá no mercado, ó. O Google abandonou o sistema, na minha opinião, por muito tempo. A Samsung se juntou com o Google pra tentar salvar o Android Wear. E eu não tô vendo essa salvação chegar tão cedo. O Google vai, lança a sua primeira versão do negócio. E... sei lá, vai. Eu vou baixar o Musei. Clássico, Musei. Pra vocês entenderem uma coisa. Aqui dá pra ver certinho, né? O tamanho da tela, como é menor. Ó, cortada a interface aqui. Aqui... Denuncia, né? Não tem por que eu me aprofundar loucamente no Wear OS 3. Por duas razões. Uma, as principais alterações são a ver com compartilhamento de dados, sistemas de funcionamento. No caso, como que o Android gerencia dados de saúde, coloca isso numa cápsula e distribui isso pra outros apps, pra evitar gastar bateria em dobro e ficar lendo mil vezes a sua frequência cardíaca à toa. E o próprio Google, com esses problemas aqui no hardware, não dá pra disfarçar. Tem que ser sincero e falar, olha, tá errado. Tá lançado meio mal feito, sabe? Não tem por que que eu falar que tá lindo e maravilhoso quando não está. Eu baixei o Musei Wallpaper. Dá uma olhada nisso. Se prepara. Eu acho que não é essa experiência que você espera nesse relógio. Então, assim... Não. Não. Assim tudo bem. Assim dá uma disfarçada. Isso. Até concordaram aqui. Só assim dá uma disfarçada. Pelo amor de Deus. Senhoras e senhores, esse Google Pixel Watch, ele é um Frankenstein. Ele foi lançado pelo Google, mas na real ele é da Fitbit. Ele tem um sistema de pulseira novo, mas que na real não agrega nada. Ele tá com o sistema atualizado, mas parece exatamente o antigo, só que numa versão atualizada. E quando você olha aqui atrás, você tem a impressão de tipo... Caraca, olha, eletrocardiograma, igual o Samsung, velho. Só que não. Só que não é assim que funciona. Isso aqui é o sistema da Fitbit de leitura, viu? Essas placas aqui, elas ficam em contato, beleza, mas o sistema é só Fitbit. Não é completo, igual Galaxy Watch e Apple Watch, que seguem líderes de mercado pra medição de eletro, estimativa de pressão, porque essa luz que fica piscando, ela pega a sua pulsação, a sua frequência. Pressão, 11 por 8. Pressão, sabe? Pressão. Medir pressão na farmácia. Isso nenhum relógio faz. Mas alguns estimam, ou seja, dão uma imaginada da sua pressão baseada em calibrar. Com o dispositivo real versus o do pulso, aí ele tenta dar uma estimativa. Esse aqui não traz nada disso de diferente. Nesse momento alguém deixou nos comentários, pera, 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 mas eu vi que ele tem ECG, eu vi que ele faz eletrocardiograma. Eletrocardiograma, parabéns, você acertou. Inclusive, você já pode caçar esses comentários, sempre tem, e falar parabéns, você não assistiu o vídeo inteiro. O Pixel Watch, aqui nos menus, eu mostrei em vídeo pra vocês. Não tem eletrocardiograma. Sabe por quê? Porque estamos no Brasil. Quando eu comecei o vídeo e falei Fitbit, Fitbit é uma daquelas empresas que assim que detecta que estamos aqui na nossa trava regional do Brasil, ele desabilita esse recurso imediatamente. Nosso país não está autorizado a rodar o recurso. Seja por questão regulatória, seja por superstição, não interessa. Quando ele detecta que ele está no Brasil, ou que você ativou numa conta do Brasil, não interessa. Ele remove o eletrocardiograma dos menus. Então você olha essa placa aqui atrás, você vê bonitinho e fala Nossa, ele faz eletrocardiograma. Não, ele não faz. Ah, mas por quê? Porque está no Brasil. E isso já é uma questão, ó, de um bom tempo da Fitbit. E agora do Google, no caso, né? Porque, enfim, né? Deixa de ser culpa da Fitbit pra ser culpa do Google, porque está escrito Google na caixa. Mais uma vez, é um produto que tem um lançamento preguiçoso. Tudo bem que ele não foi feito pro Brasil. A gente trouxe pra cá de insistente, a gente trouxe por nossa conta. Só que esse produto não funciona pra cá do jeito que a gente gostaria, deveria, ou do jeito que o Brasil merecia de atenção. Inclusive, ele devia ser lançado aqui oficialmente. Não devia ser do jeito que, enfim. Não tem porquê você pegar um produto desse com recursos travados. Não tem porquê. O da Samsung faz normal, o da Apple faz normal. Inclusive, são os únicos dois que funcionam normal aqui no Brasil, eletrocardiograma. Você vai pegar uma trava regional boba da Fitbit do Google. Ah, mas tem regulação que não permite que funcione no Brasil. E daí? Só colocar ele todo em inglês e falar, ué, trouxe pro Brasil porque quis. Tipo, se isenta. Não. Tem uma trava pra não funcionar aqui. E é isso. Inclusive, eu fui pesquisar se na data desse vídeo tinha alguma alteração. E não. Tem post super recentes do pessoal falando. Will Brazil ever be on the list? Ou seja, nunca foi incluso. Será que um dia, talvez, será? Então, assim, não compre um hardware esperando atualização de software. Ou vem completa ou não vem. Senão, ah, existe uma promessa de que... Não, promessa é tranquilo. Vai ficar o quê? Dois, três anos esperando uma promessa que nunca é comprida? Vixe, tranquilo. Já tive um desse. Que a promessa nunca vem. Só que agora é oficial do Google a promessa não vir, né? Então, não te recomendo fazer esse experimento com o seu dinheiro do seu bolso. Ainda bem que o Canaltech pega esses itens aqui. Ainda bem que tem parceiros, o S-Closer, outros que enviam pra teste. Porque, olha, imagina uma grana dessa jogada no lixo. É muita coisa. Este é o estado do Google Pixel Watch no seu lançamento. Uma bagunça entre serviços pagos pra você usar um produto pago. Coisas desabilitadas porque não foi feito no Brasil. Assistente não falando português. Você tem que fazer um monte de gambiarra pra ele falar. E uma bateria minúscula durando menos de um dia. Ou seja, é uma ótima experiência pra você não ter. É um relógio muito bom pra você não comprar. É um software muito completo que não está oferecendo tudo o que deveria. Esse é o meu resumo do Google Pixel Watch pra 2022 virando 2023. Não esperem melhorias. Ele foi feito pra ser assim. Então, eu, se fosse você como brasileiro, observaria de longe. Legal que existe. Prazer em conhecê-lo. Volta pra caixa. Eu sou Adriano Ponte. Essa bagunça é o Google Pixel Watch no seu lançamento. E deixa aqui embaixo nos seus comentários qual é a sua impressão desse produto. Porque eu poderia ter feito um vídeo todo aqui focando no Wear OS 3.5. Mas está irrelevante. Um que não resolveu vários problemas que o Wear OS tem desde sempre. Desde o seu lançamento. Inclusive, algumas coisas pioram. Você vê que as notificações estão muito mais voláteis. Elas não ficam na tela o tempo todo ali exibindo igual elas eram no Wear OS 2.0. Ela vem, aparece e some. O que é uma perda de um recurso muito grande, na minha opinião. Então, não tem por que avaliar o sistema como um produto revolucionário por si só. Porque ele não é. Então, eu avaliei o hardware dele. A tela, absurdo ter uma borda dessa. A bateria, absurdo ela ser tão fraca. O carregador, absurdo ele ser tão fraco vezes dois. Os sensores serem capados porque a região não é Estados Unidos. É Brasil. Vamos desligar o recurso. A Fitbit ser um serviço pago atrelado para você ter acesso a 100% dos dados que ele produz. Tudo isso são erros perfeitamente documentados, mostrados nesse vídeo e que não tem como ignorar. Portanto, documentalmente, segue esse vídeo do estado do lançamento do Pixel Watch. Eu torço para que ele melhore. Porque hoje, não dá para recomendar ele. Eu sou Adriano Ponte, isso é o Google Pixel Watch, inscreva-se se não for inscrito e até a próxima.